Tchigurugugugugá o cabra vai me ensinar o cabra vai me ensinar fala minha rapaziada é um prazer ter você daqui comigo mas ó, antes da aula começar eu gostaria de te pedir uma coisa, tá ligado que o YouTube esse bobo do YouTube, seu bobo o YouTube, ele não tem mostrado meus vídeos às vezes pra você, tá ligado? e aí porque? porque você não interage com ele então galera, ó, já clica em gostei aí, toca o sininho pra você sempre receber as novidades Afinal de contas, você não é maluco de ficar de fora, né? Pega esse vídeo, cara, e manda no grupo da tua turma de WhatsApp Manda pros seus amigos Venha aprender as maldades da química E mais importante, se inscreva no meu canal pra você apoiar o meu trabalho Agora vamos pra aulinha, tamo junto sempre É nóis, valeu! Minha rapazes, chegamos então em ionização dos ácidos Galera, olha só, isso daqui é uma habilidade mega, ultra importante Que eu quero que vocês dominem pra mim Tá show de? Vem! Olha só, galera, vamos treinar aqui como escrever ionização de forma bem linda e humilde Galera, olha só, todo mundo sabe que ácido tem que tirar H+, né? Aham, então você tira Olha aqui, ó, tirei H+, aham Aí sobra o que, Cabral? Sobra um Cl- Beleza? Aí tu fala assim, Cabral, calma aí, calma aí Entendi, não, você me ajuda? Claro! Galera, olha só, a carga do íon que você vai tirar Aqui a carga do íon dele Ela vai coincidir com o número de hidrogênios H+, que saíram, tudo bem? Então se saiu um H+, a carga desse ano tem que ser um menos Malda, joga Então, por exemplo, ó, HBr, vamos tirar HBr Ó, tirei um H+, e aí sobra só o bromo Como se tirei só um H+, então o NOX dele, menos um pra zerar Acabou, vai ser feliz Agora, olha aqui o caso do H2S, que é o ácido sulfídrico Vem, vou tirar, ó, dois hidrogênios, ó, dois hidrogênios, tá vendo isso? E aí sobra um enxofre sozinho Gabriel, qual é o NOX dele? Você não tirou dois hidrogênios? Então o NOX dele é menos 2 Joga, joga Ai, caramba, meu, você não tá entendendo, ó Para de bobeira! Vem! Galera, H2S4, quantos hidrogênios tu vai tirar? Fala 2 Então, Gabriel, ó, vou tirar dois E aí, o que que sobrou, Cabral? Agora eu vi que esse cara tem oxigênio Deixa tudo juntinho, só separa o hidrogênio Então sobra, ó, SO4 E qual é a carga desse SO4, Cabral? Já que ele perdeu dois H+, ele ficou dois menos Entendeu? Joga, joga! Agora, olha aqui o caso do HClO4 Só tem um hidrogênio, né? Então, ó, tirei um H+, E aí, sobrou o ClO4 menos Hum, tu tá jogando E eu adoro Agora, H3PO4 Tem três hidrogênios Ah, então, ó, três hidrogênios Mais o PO4 que sobrou Ó, tirei três hidrogênios Vão sobrar só o PO4, tá vendo isso? E aí, qual é a carga do PO4, pessoal? A carga dele é menos três Hum, agora, e se eu colocasse um ácido Daqui agora, na hora, que eu nem planejei Mas vou colocar H4P2O7 E aí, ó, tá aqui esse cara Em contato com a água Vai! Quantos hidrogênios eu vou tirar, Cabral? Tem quatro, né? Então eu vou tirar quatro H+, Mas, 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 sobrou o P2O7 Isso, joga, joga, joga E aí, qual é a carga do P2O7, Cabral? Menos quatro Tá show de? Joga Agora, galera Danger Perigo inglês Uma parada que você não pode dar mole pra mim, tudo bem? Se você olhar bem Esse cara tem três hidrogênios E esse também Só que nesse cara Não saem os três hidrogênios Guardem Então, por exemplo Aqui só vão sair dois H+, Ué, Cabral, mas, por dia Se eu tenho três hidrogênios E eu tirei dois Vai sobrar um hidrogênio ali? É, mané E aí vai sobrar esse daqui, ó HPO3-2 Ué, Cabral, isso acontece por quê? Calma que tu vai entender Tu vai jogar já, já Agora, e aqui? Aqui, ao invés de sair dois Sai apenas um Olha que esquisito, galera H+, mais H2PO2 Ué, Cabral, mas aí agora eu fiquei preocupado Porque como é que eu vou saber quando isso acontece? Galera, existem outros casos Mas os dois principais e únicos Que eu quero que você guarde pra mim São esses carinhas Tá show de? Vamos continuar? Mas, Cabral, por que isso acontece? Vem jogar Galera, olha só Isso daqui está intimamente ligado à estrutura do H3PO3 Galera, se você lembrar Não sei se você lembra aí Mas, naquela aula de ligações Eu mostrei pra vocês Como fazer a estrutura de ácidos Não mostrei? E aí eu não vou perder muito mais Não vou descartar muito mais tempo nisso Mas o H3PO3, ele é assim, rapaz Ó, ó Vem jogar Vem jogar Olha como é que é o H3PO3 Ele é assim, ó Vamos fazer uma contagem? Uma contagem H3PO3 De boa? O que é que você já amaldou? Você já amaldou? Que tipo? Eu tenho um, dois, três hidrogênios Só que dos três hidrogênios que eu tenho Apenas dois estão ligados diretamente ao oxigênio Então, guarda isso pra mim Em ácidos que têm oxigênio O hidrogênio que sai como H+, É o hidrogênio que está ligado ao oxigênio Porque, lembra, galera O oxigênio é muito eletronegativo Puxa os elétrons Deixando o hidrogênio sem nada Então, quando eu quebrar a ligação do hidrogênio Sai como H+, sai deixando o seu elétron pra trás De boa? Gabriel, e aqui? Aqui tu já amaldou? Tu já amaldou? Quer ver? Galera, se o H3PO2 só perde um hidrogênio É porque eu só tenho um hidrogênio ligado ao oxigênio? É Galera, ele é assim o H3PO2, ó P-O-O-H-H-H-H Olha isso, galera H3PO2 E aí, dos três hidrogênios que eu tenho Apenas o ano, que é um inglês Está ligado ao oxigênio Tá show de? Beleza? Então, por isso que esse cara libera só um H+, Eu ensinei a você a justificativa Caso a prova te pergunte De boa Mas o que eu quero Que você guarde que esses caras aqui Esse cara não libera 3H+, Esse também não Ele só libera 2 Esse aqui só libera 1 Tudo bem? Vamos continuar? Vem!